Fala pessoal, tudo bom? Já vim aqui compartilhar com vocês duas novidades da O Boticário mas antes vou pedir para você que não é inscrito no meu canal se inscreva para você que gosta de novidades, de lançamentos promoções da O Boticário, se inscreva aí deixa aquele like para ajudar o canal e ativa o sininho aqui para não perder nenhum vídeo, beleza? Então, o que eu vim falar com vocês hoje duas novidades da O Boticário que a primeira, plano de crescimento e a segunda, um novo catálogo então, vou começar a falar do plano de crescimento todo mundo sabe que o Boticário não tem plano de crescimento tem alguns incentivos bons até, mas é difícil alcançar e agora, ela vai ter plano de crescimento então, primeiro primeiro, primeiro nível é o Blue lembrando, plano de crescimento é contado de 3 em 3 ciclos no Boticário e se você atinge um faturamento de até R$ 1.999 R$ 1.999, você é Blue então, qual que é a vantagem? pagamento entre 30 e 60 dias divide em duas vezes aí eu não vi vantagem, mas vamos para o segundo Rosé, para você ser Rosé você tem que ter o faturamento no período de R$ 2.000 a R$ 3.499 qual que é a vantagem? dois pacotes de amostras eliminação do pedido mínimo o que seria isso? quem vende o Boticário para mandar o pedido tem que ser no mínimo R$ 200, certo? eu vendi um produto do Boticário para me mandar lá, eu tenho que completar o pedido agora, a partir do segundo pedido no ciclo sendo Rosé você não vai precisar mais completar o pedido vai lá e poder pegar só o produto que vendeu então, ou seja eliminação do pedido mínimo a partir do segundo pedido e pagamento 30 e 60 dias continua terceiro nível Gold pra você ser Gold você tem que ter um faturamento de R$ 3.500 a R$ 9.999 quais seriam as vantagens? ações promocionais exclusivas eu não sei o que seria isso reconhecimento especial espero que seja bom quatro pacotes de amostras eliminação do pedido mínimo e pagamento de 21 42 e 63 dias ou seja, poderá dividir três vezes o pedido e o quarto e último nível esmeralda pra você ser esmeralda você tem que ter um faturamento acima de R$ 10.000 todo mundo sabe que não é fácil qual que são as vantagens? compra antecipada de kits em datas isso daí a Vodicar sempre faz supervisão personalizada prioridade na entrega ações promocionais exclusivas reconhecimento especial reconhecimento especial seis pacotes de amostras eliminação do pedido mínimo a partir do segundo pedido e pagamento em 30, 60 e 90 dias já melhora um pouquinho mais bom, esses são os planos de crescimento do Boticário já é um começo para falar a verdade então espero que melhore algumas coisas a segunda notícia é que a Boticário vai lançar um novo catálogo agora onde venderá só maquiagem ela vai reunir as maquiagens Make B Intense quem disse Berenice e Eudora olha que legal essa daqui eu gostei ó capa do catálogo porque eu gostei aqui na minha cidade não tem a loja de quem disse Berenice e não tem quem venda tão bem então é bem legal a gente poder vender isso e Eudora é difícil encontrar uma vendedora da Eudora aqui então querendo ou não juntando todos esses todas essas maquiagens no catálogo acho que vai vender bem e vai ser bem legal está aqui ó as marcas de maquiagem que você mais ama em um único lugar legal top então essas são as duas novidades novo catálogo e plano de crescimento da Eudora e o Boticário espero que vocês gostem não esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal e até a próxima e até a próxima Vamos lá.